Eram cem ovelhas Eram cem ovelhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir As noventa e nove Deixou no brisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou